Isso aqui é o coitê, uma árvore nativa que dá uns frutos muito bonitos, também conhecida como cabaça, certo Jorge? Bom, eu vou indo para quatro anos de trabalho aqui, o meu serviço aqui é plantar, pegar a semente, plantar nos coninhos, cuidar dela até ir no saquinho. Eu sempre gostei desse trabalho aqui e tem que ter amor, tem que ter amor para fazer, cuidar muito da planta, ficar sempre em cima para morrer, limpar ela, deixar sempre limpo o saquinho, os tubetinhos. O meu trabalho, eu me sinto gratificante porque estou reflorestando, as árvores que a turma queima, o outro corta, então estão reflorestando, eu me sinto bem fazendo essas árvores, reflorestando por aí. plantando, né? Aí pode ter árvore para reflorestar.